E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje trago um vídeo aqui da nossa série de parkour E galera, nós estamos em que level? Eu não me lembro em que level nós estamos E eu vi o feedback dessa série e vocês estão gostando muito de série de parkour, galera Então eu peço já na hora aqui o apoio de vocês, galera Aqui o parkour do Jump já fomos e agora o do Blind, né? Vamos começar no escorinho, eu sei que vocês me entendem, aquele escorinho gostoso, né galera? E vamos fazer o seguinte, galera, vamos deixar já aquele like... É, tá certinho, aquele like bonitinho, galera, como sempre em todos os vídeos Mas agora, tipo, eu vou ser bem sincero com vocês Teve um dia que eu já fui muito bom no parkour Mano, que isso, Stux? Tu tá bem, mano? Já teve um tempo que eu não pegava mil ou dois mil likes em vídeo Meu Deus do céu, não deve ser por aqui, velho Mas ultimamente eu estou pegando, galera, e estou muito feliz com isso Sinceramente, muito obrigado aí por quem assistiu até agora Não, tô zoando Sério, galera, vocês estão sendo muito importantes na minha mão E eu não sou muito de falar isso, vocês estão ligados que, tipo Eu não sou muito de falar diretamente, assim, de inscrito De, tipo, nossa, eu amo meus inscritos Porque eu acho que a palavra amor é uma palavra muito forte pra se falar, assim Tipo, pra pessoas, tipo, que a gente mal conhece, sabe? Vocês conhecem mais eu do que eu conheço vocês, entende, galera? É isso que eu queria dizer que eu sou... Era só isso aí Mas de resto é isso, tá, galera? Eu quero agradecer aqui, do fato do meu popozão Os likes que vocês estão deixando aí nos meus vídeos Galera, isso anima muito o canal, mano, sério Você não tem ideia, mano É muito amor, assim, a partir de vocês fazendo isso Mas, ô, 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 peraí, peraí, peraí Tem baú nesse mapa Eu tô esquecendo dos baús, né? Tô esquecendo, né? O pessoal tá pedindo muito pra eu voltar lá em... Ah, aqui, ó Caraca, mano, o pessoal tá pedindo muito pra que eu vá Lá no dos primeiros mapas Porque, pra quem não se lembra Tá aí um izinho aí no cantinho do vídeo O primeiro vídeo desse mapa, galera Pra vocês verem ele Tipo, eu esqueci de um dos baús, né, galera? Eu tô com 16 diamantes Mas o pessoal tá pedindo muito pra que eu vá e volte lá naquele vídeo Naquele vídeo, não Naquele mapa pra eu pegar o diamante Vocês acham que vale a pena, galera? Porque é só um diamantezinho, tipo Eu não tô muito afim de comprar Ô, opa, olha isso que bom Muitos cosméticos desse mapa Porque os cosm... Porque os cosméticos desse mapa não são tão bons Tipo, eles não adicionam nada na tua vida, literalmente Tipo, eu já vou pular pra lá, velho Você é louco? Tipo, eu não vou perder meu tempo pulando ali, né Meu jovem amigo Tipo, o cara tá pedindo pra eu pular, tipo Que nem uma bicha louca Eu vou mostrar pra vocês aqui o shopping Vocês vão ver Tipo, peraí Por que eu não tô com o chat ligado, mano? Eu tenho mania de, tipo Entrar em um servidor e tirar, mano O que é isso daqui? Open Medals Que são medalhas, né? Uma anotação, vamos ver Nada acontece se você não tem sorte ou medalhas Alguma coisa assim Complete o tutorial Deixa eu ver Ahn Me dá um look at Back Me dá um look at Note Complete medium stage Ué Hard stage E o easy O easy já tá completo Por que esse daqui não tá? Me dá um look at Um look at Tá, só isso Tipo, eu tenho que... Ah, são as medalhas Eu sou burro, galera Tá, agora vamos no shopping E vamos lá Eu vou comprar um item Pra vocês verem Clutes e trials Creels 10 diamantes É um amarelinho Aqui, ó Equipe muster boy first Equipe muster boy first Vamos pegar o... Aqui são todos 10 Então, peraí O que é isso aqui? Não sei Tá, eu vou pegar o vermelho Ah, é uma partícula Nossa, galera É uma partícula Olha só que coisa legal, hein, galera Meu Deus Uma partícula Muito legal, hein, galera Gastei todos os meus diamantes Pra uma partícula É, ué Todos os meus... Mano, eu me senti um lixo agora Peraí, eu tô no easy Vamos voltar lá pro... Pro spawn Mano, é sério que eu... Nossa, mano Eu me sinto muito inútil agora De ter gasto tudo Ah, não Eu tava certo Eu tô me sentindo meio inútil De ter gastado tudo isso daqui, galera Sinceramente Vamos ver Horse parkour O parkour nos cavalinhos Vamos montar no cavalo Se é que vocês me entendem Vamos ver se tem baú aqui perto Olha, eu gostei desse mapa aqui Achei bonitinho Ah, pra matar o cavalo, né Mas eu não tenho nenhum cavalo aqui Ah, tá Eita Eita Mano do céu Spawnou aqui, né Mas beleza Ah, não Pelo amor de Deus Eu vou ter que fazer aquele parkour muito chato Com o cavalo Beleza Tá ok E trava muito esse mapa aqui, né Mas tudo bem Opa Não, não, não Cavalo, 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 cavalo Pelo amor de Deus Não cai Ai, não, não Mano, isso daqui vai ser impossível de fazer esse parkour, mano Mas vamos lá, né Vamos tentando fazer Porque vai que um dia Mano, eu consegui Pera aí Eu consegui fazer esse parkour Como é que... Eita Ó, já comecei mal Já comecei Tipo, não Eu vou conseguir fazer E tal Meu Deus do céu Eu vou passar direto Por desaforo agora Porque os caras estão pensando que eu não vou passar Ah, mano Passa aí Passa Era pra eu ter passado, galera Mas tudo bem Eu só não quis Porque eu sou Eu sou uma pessoa muito honesta, né, mano Eu tô tentando passar isso aqui Faz uma cota Já, mano Não, uma cota não Tá, ó Ó Pulei Nossa, mano Eu sou muito Jesus nisso aqui, velho Na moral, velho Na moral, na moral Olha isso Ah, não, não Pera, pera Ô, cavalo Para de se machucar aí Que eu também tô me machucando Não sei se tu tá vendo aí, mano Então, bora fazer a coisa Mano Tô pegando o jeito que ela Ô, pera aí Pera Ah, o baú ali, ó Pera aí, então Tem que subir ali Pra tentar pegar aquele baú, mano A safadeza é essa aqui, mano Como é que eu vou Tem como fazer esse parkour aqui, mano Na moral, tem que dar Altos pulos Beleza Beleza Será que se eu sair desse cavalinho Fazer isso Ah, mano Não tem como Ah, tem, tem, tem Sim, tem, sim Caraca, mano Muito da hora Na moral Tá bom Será que eu consigo fazer isso aqui? Pera, eu acho que eu consigo Vamos pular aqui o sistema Pera aí, galera Pera aí, vamos pular aqui o Vamos pular aqui o sistema Tá, não dá Vamos fazer agora Do jeito normal, né, galera Vamos fazer do jeito Que ele está pedindo De preferência Certo, né, Stux? Vamos lá Peguei aqui, ó Beleza, beleza Beleza Só um pouquinho mais pra trás, Stux E, pelo amor de Deus Esse, esse Tá tão difícil assim Fazer esse parkour Que isso? É, tá, tá Tá, tá Tá um negócio difícil aqui, hein Aí eu consegui, galera Foi mais fácil do que eu pensei, né Vamos Vamos pra cá Aqui, ó Porque Eu, eu, eu não fiz Eu não, eu não Eu não fiz isso Essa, eu fiz isso Ah, tá Que susto Na moral, mano Eu pensei que eu teria que voltar Tudo de novo, né Aí se Aí, ó Agora é o de gelo Vamos colocar o bombom no gelo, né, galera Vamos colocar esse meu bombom no gelinho Porque é uma coisa muito boazinha Sabem que eu já tive o apelido chamado gelo, mano Sério É, mano Por causa de Ângelo, né Pra quem não sabe Ângelo é o meu nome original de fábrica, né, galera O que, que a minha mãe deu O minha, ou meu pai Sei lá quem deu esse nome, mano Sei lá Se eu sei que ele tava com algum problema com nomes, né Não, não Mentira O Ângelo é um bom nome Eu gosto do meu nome, galera Vocês gostam do nome de vocês, mano Sério Eu, sinceramente, mano Eu gosto muito do meu nome, mano Não querendo falar assim, mano Sustou o que você tá se achando pelo nome dele Não, cara Eu gosto do meu nome Ângelo Bertscher Olha que nome de, de safada, né, mano Bom, tá Vamos, vamos tentar fazer esse parkour aqui Porque tá, tá mais difícil fazer esse parkour aqui Do que sentar minha bunda nesse gelo aqui, né, galera Vamos lá Aqui, tá Ô, louco Passei, galera É mais fácil do que eu pensei, na verdade, né Mas tudo bem É que tem que pegar o boost Do zo... Ah, ah, não É, 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 é Eu te vi Eu te, eu te vi Aí, seu safado Pensou que eu não ia te pegar, né, meu negão Tá, beleza Agora é esse parkour Ah, tá Nossa, já até levei susto Tipo, pra onde? Eu tenho que ir Pra... Ué, ué Gente, gente Ô, ô, ô Joaninha Vamos lá Vamos facilitar aqui pra mim Vai, vai Vai, Stuxnet 777 Vamos lá Nossa, mano Isso aí é bichão, né, mano Vamos fazer aqui o parkour direito Mano Eu tô... Eu não tô olhando muito direito pra vocês, né Desculpa, gente Eu peço perdão pelo... Pelo meu vacilo Tá, parece que eu tenho que vir por aqui E fazer esse parkour aqui, mano Cê é louco 4 de parkour Nossa, mano Eu consegui fazer ainda, velho Me sinto um Jesus, né, galera Putz vida, mano Tá, beleza E agora vamos... Ué, não... Eita, caralho Caralho Beleza Só tinha... Só tinha um diamante Eu... Eu... Eu fechei? Ah, não Agora é o... É o 9 Peraí, é o 9 Caraca, mano Caraca, cadê? 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 É o medal ou o cad? Medal, medal Peraí Ô, tem um bônus aqui, hein O que eu tenho que fazer aqui nesse medal? Be worse Ah, médium stage complete Bônus stage E o hard, galera E cadê o hard? Ô, ô Ah, tá aqui, tá aqui Ó, abri o hard, mano E tem um bônus, né Bom que meu PC travou Né, mas tudo bem Muito bom ter um PC desse daqui, galera Mas agora vamos no hard Porque o vídeo ficou meio pequeno E galera, se você ainda tá aqui Já deixa aquele like bonitinho Porque vai ajudar muito o canal aqui, galera O canal não, né O vídeo vai ser muito importante na minha vida Vocês são um amorzinho Ó, vermelho nos mata E azul é o spawn point Então vamos fazer a parada certa aqui Vamos tentar fazer a parada certa aqui De novo, né, galera Porque tá difícil aqui O que eu tenho que fazer aqui, ô, Joninha? Ah Ah, tá Peraí Então vamos fazer Ô, meu negão Peraí Como é que Agora, pra lá Eita, caramba Mano, ô, essa parada de enderpearl é muito legal, véi Eu curto muito esse negócio com enderpearl, véi Vamos pra cá Mas enderpearl, eu quero enderpearl, né, mano Porque eu sou rica Tá, ok Vamos fazer assim, ó E puxa, pausinho Uou Sempre quando trava o PC Eu dou uma pausada no vídeo Não sei se vocês já perceberam Isso daqui Ô, por que tem um negócio ali? Por que tem esse negócio aqui? Será que eu tenho que ir pra lá? Ah, peraí Vamos vindo pra esse lado Ah, é pra lá Certeza Certeza Ou foi dali que eu Definitivamente eu não sei onde que eu estou Eu fiquei meio perdido isso aqui, galera Tá, ó, ó Vamos pra lá Vamos pra lá Beleza Aqui Eu vim de lá Ah, então eu tava certo Tava certo, né, galera Tava certo Ô, ô, ô Ô, desgraça Vamos facilitar aqui pro Stux, mano Porque ele tá Ele tá querendo passar, né, meu amigo? Vamos, vamos lá Vamos aqui, ó Pulei Fiz parkour Stux faz parkour Nova série do canal Mentira Essa série já passou Mano, pelo amor de Deus Eu não vou conseguir passar isso daqui Nunca mais Ah, eu passei E eu morri, mano Eu sou muito inteligente Stux é uma pessoa muito inteligente Obrigado, gente, tá Eu sei que vocês falam assim Nossa, Stux, você é muito... Ô, 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 ô Pera Eu poderia ter burlado o sistema ali? Eu poderia Eu burlei? Não, né Tá, vamos fazer aqui, ó Aqui E, pelo amor de Deus Passa dessa droga Uou, passei, galera Nossa, quase morri, véi Ai Ô, ô Stux, na moral Vamos, vamos Aê, tamanho do ano Agora que eu morro, hein Agora Mano, sério Eu não vou Eu não vou conseguir passar Daquilo ali Eu tô sentindo que eu não Peraí Se eu pular o sistema aqui E fazer isso aqui, ó Eu vou morrer Se eu fizer isso de novo Eu vou morrer Tu tem? Tu tá Ciente de que vai, caracas O que eu tô falando aqui? Tá, olha só, galera Eu vou tentar burlar o sistema Mas é por... Por... Né? Vamos... Não, não Não vai dar Eu vou acabar morrendo Eu vou ter que fazer esse parkour Que é praticamente impossível Fazer isso daqui Não sei se vocês notaram E só tem um buraco vermelho ali Mas tudo bem Eu vou tentar burlar de novo Negocinho Burlei 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 o sistema Só queria dizer isso Que eu sou muito hacker E tem certeza que é por aqui? É por aqui, hein, galera Na moral Passei Não? Tem mais ainda, véi Como assim? Oh Peraí E o meu baú, galera Eu quero Eu quero o meu baú Eu quero o meu baú, hein, galera Ah, peraí Como é que eu vou Como é que eu vou saber Pra onde que eu tenho que ir Oh, meu amigo Pra lá? Tá, não Você, você, você Você é burro, né, estudo Você tem um pouquinho Impossível Impossível Galera Ah, consegui, galera Na moral Oh Peraí O que você tá fazendo Aí, né Oh, diamantezinho Safadinho Pera E agora pra lá Eu Impossível, velho Impossível, mano Na moral Como é que eu vou passar disso, véi Oh Meu negrosso Consegui passar Pelo amor de Deus Estrux Preza pelo teu amor Que tu tem Pela tua vida, né, estudo Porque você pode morrer A qualquer momento, maluco Vamos dar aquele checkpoint gostoso aqui Ah, não Pelo amor de Deus, né, mano Como é que eu vou fazer isso daqui Ah Impossível 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 É seu nome Vamos lá Aqui de novo Beleza Passei Vamos Pra esse canto aqui, né Já que eu tenho muito enderpeio Vamos tentar de novo Aqui mais ou menos E Pelo amor das cocotas duras Né, estudo Vamos tentar fazer esse negócio direito Vamos É sério Eu tô querendo passar A um bom tempo Poxa, isso não tem ideia Eu tô morrendo tudo Né Tô aqui, tio Uou Passei, mano Passei Agora eu tenho que acertar Só essa frestinha aqui Pelo amor de Deus Vai, por favor Vamos Eu errei, mano Eu mirei certinho Cai, cai desgraça Cai tudo Vai Ok, vamos Ai, passei Mano Quantas fases tem Nisso aqui ainda, velho Mano É impossível, velho É impossível Eu passar de... Passei Passei Esquece que eu falei Zinzi Zinzi Esquece Mas galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Já deixa aquele like Aquele favorito também Se puder um comentário Se você não é inscrito no canal Se inscreva Me siga nas redes sociais Que tá aí Instagram, Twitter E Facebook E é isso E tchau